Olá, eu sou Maria Aires, psicóloga do NAPSE do TRE Tocantins. Em virtude do Outubro Rosa, que é um mês de prevenção do câncer de mama, estamos aqui com a psicóloga Viviane Silva para conversar um pouquinho sobre o câncer de mama. A Viviane, ela foi diagnosticada há um tempo com câncer de mama e nós gostaríamos de ouvir a experiência dela diante desse diagnóstico. Oi Maria, prazer estar aqui com você e poder compartilhar a minha experiência com tantas pessoas que passam e passaram por isso. Não é fácil. Tá certo. Viviane, conta pra gente como que foi a sua experiência diante do diagnóstico do câncer. O que aconteceu pra você chegar nesse diagnóstico? Bom, eu descobri com TOC, logo depois que eu descobri, inclusive postei alguns vídeos nas minhas redes sobre a importância do TOC, de fazer o autoexame. Eu já tinha, quando eu descobri, tinha mais ou menos uns seis meses que eu já tinha feito todos os exames, aqueles exames de check-up que a gente faz, né? E aí eu, arrumando um biquíni, senti o caroço. E aí fui investigar, era o câncer de mama. Obviamente, recebeu uma notícia dessa, é um baque. Muita coisa passa pela cabeça da gente. Eu sou mãe, tenho duas filhas, uma pequena, inclusive. Então, vem todos aqueles medos, né? Meu Deus, e agora? Eu vou morrer? O que vai ser da minha filha? Não é fácil. E quando você recebeu esse diagnóstico, o que mudou na sua vida? Eu acho que cada um tem um jeito de lidar com uma dificuldade, né? Pra mim, é assim, eu preciso de um tempo pra digerir, e depois é como realmente levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu me considero uma pessoa resiliente, mas eu desenvolvi muito mais essa resiliência após esse diagnóstico. É aquele negócio, né? Não tem tu, vai tu mesmo, é o que a gente tem pra hoje. Então, bora agir, né? O que tem que fazer e vamos fazer. Eu fiquei muito focada no momento. Eu acho que o que me ajudou muito foi não começar... Eu não sou uma pessoa ansiosa, né? Daquelas que fica pensando em si, o que vai ser, o que vai acontecer. Não. Então, eu foquei no momento, em cada situação que eu estava vivendo. O tratamento, ele é um processo, né? Primeiro foi a cirurgia, depois veio a químio, e ainda depois teve outra cirurgia que eu tive que fazer. Então, foi um processo, mas eu foquei no momento atual de cada processo. Eu acho que isso me ajudou muito, porque eu não fiquei muito em si, né? E eu tô, por exemplo, tô fazendo a cirurgia, ai meu Deus, ainda tem a químio. Não, quando foi no processo da cirurgia, eu foquei na cirurgia e me lembrei da químio. Entendeu? Eu acho que foi o que me ajudou. Quando você recebeu o diagnóstico, você aceitou de primeira ou você consultou outras opiniões? Eu aceitei de primeira, mas eu consultei outras opiniões pra ver o que eu ia fazer. Eu não tive um momento de negação, né? Todo mundo me pergunta, você teve esse processo de negação? Não, não tive. Mas eu procurei, sim, outros profissionais, porque eu queria ter muita segurança do que eu ia fazer. Porque eu tinha possibilidades, né? De por onde começar o tratamento, que tipo de tratamento. Então, eu ouvi muita gente pra chegar a uma conclusão. E tá segura sobre isso. E quando você procurou esses profissionais, o que que você descobriu? Além da questão de como fazer o tratamento, né? Existiu um fator que foi, assim, relevante? É, eu descobri uma coisa que eu sempre conto pra todo mundo, porque vários médicos, né? Eu andei com vários médicos, conversei com vários médicos. E somente um me falou sobre o teste genético. Que muitos planos de saúde cobrem, né? Então, é possível, é acessível pra muita gente. E aí, nesse teste genético, eu descobri que a mutação é genética, né? Ou seja, eu estava, eu tenho, eu tô atordando esse câncer da minha família. E por conta disso, o tratamento mudou completamente. Porque daí eu não tive mais que tirar só uma mama. Aí eu tirei as duas totalmente. Depois eu teve que fazer a retirada dos ovários e das trompas. E daí a minha filha também fez o exame, que eu tenho duas filhas, né? A outra ainda é pequena, mas a mais velha já fez o exame. Então, muda, muda todo o rumo do tratamento. Muito bem. Você falou que você não é uma pessoa ansiosa, né? Mas, você percebe que você sofreu durante esse período, né? Desde o diagnóstico até a finalização do tratamento e a manutenção do tratamento, né? Como foi, assim, a intensidade do seu sofrimento diante disso? Oscilava muito, né? Porque o tratamento é doloroso, né? A cirurgia é muito agressiva, muito... A recuperação é difícil. A cirurgia em si mesmo, foram nove horas de cirurgia. E aí, depois a recuperação, que é muito dolorida. E aí, depois as químios, né? Que é muito debilitante. Então, sofri, claro, né? Tinha dias bons, outros dias não tão bons. Mas, foi sofrido. E nesses dias de sofrimento, quais foram os recursos que você utilizou pra conseguir manter a sua saúde mental? Que eu acho isso muito importante, né? É. Uma coisa que me ajudou muito foi a atividade física. A minha personal, a pessoa que me acompanhou, que é a Sejane. Beijo pra ela. Foi uma pessoa fundamental nesse processo. A outra coisa é, como eu sou psicóloga, tem muita gente que pergunta assim, Ah, ser psicóloga ajudou? Ajudou? Ajudou como ajudaria se eu não fosse psicóloga e tivesse uma profissional bacana do meu lado, né? Então, me ajudou no processo de eu entender, aceitar o que estava acontecendo e viver o presente. E pessoas ansiosas têm dificuldade disso, né? E mesmo as pessoas que não são ansiosas, isso é um aprendizado. Mas que não é... não tá ali pra qualquer pessoa, né? Precisa de um profissional pra tá ali te orientando, pra tá te guiando. Então, fez muita diferença. Essa autoterapia, né? Que eu fiz. Tive acompanhamento também de outros psicólogos durante o processo. E a atividade física foi as duas coisas que mais me ajudaram. E quando a gente fala de emoção, né? A que que você se apegava pra ter essa força? Além de, claro, na sua própria resiliência, mas o que que no ambiente que você vivia na sua rotina também te deu suporte e apoio nesse momento? Vontade de viver. Por causa das minhas filhas. Então, a família, né? Esse vínculo. Fica bem pra... Pra ver elas, né? Pequena, principalmente, porque... Porque é pequena. Né? Então... A vontade de... De viver. Muito bom. E, Viviane, o que que você deixa de recado pras mulheres de uma forma geral? A importância do autoconhecimento. Não só emocional, mas físico, né? E se observar. Porque, às vezes, a gente acha que... Ah, isso aqui não é nada. Vai deixando passar. Às vezes, por medo de encarar, né? Logo depois que eu tive o diagnóstico, teve uma amiga que apareceu um caroço na mama. Mas, graças a Deus, o dela não era nada. Mas, ela adiou esse diagnóstico com medo de ser alguma coisa. É fácil? Não, não é. Mas, o pior é você fingir que não tá acontecendo nada. Procurar rede de apoio. Eu acho que se cercar das pessoas que você ama, é muito importante pra você ter força, pra manter a saúde mental. E aceitar que nem sempre vai ser legal. Nem sempre você vai estar bem. Aliás, na maioria das vezes, você não vai estar. E tá tudo certo, você não tá. Porque não é um diagnóstico fácil, né? De você lidar com ele. E viver o presente. Hoje. Hoje. Qual é o processo que eu vou fazer agora, nesses próximos dois meses? É a cirurgia. Então, vamos focar na cirurgia. Esquece o que vem pra frente. Cada um dia após o outro. Mais um ponto que acredito também ser importante nesse processo. A gente sabe que o tratamento, ele causa alguns impactos na autoestima da mulher. Como foi que você lidou com essa questão da autoestima? Eu acho que a perda do cabelo foi a pior parte pra mim. Não foi a retirada das mamas. Por quê? Não sei te dizer agora. E eu nem tinha pensado sobre isso. Agora que você tá me perguntando. Mas, aí de novo, né? Aceitar é o que temos pra hoje. E, então, vamos aceitar e aprender a conviver com isso. Pra mim, essa perda do cabelo ainda foi um pouco mais difícil. Porque a minha filha mais nova sofreu muito com a minha perda de cabelo. Ela sofreu mais com a perda de cabelo do que com o diagnóstico do câncer, quando eu contei pra ela. Então, assim, eu tinha que me reinventar ali, né? Naquele processo que tava sendo difícil pra mim. E ainda, né? Segurar a onda dela. Então, foi difícil isso. Aí, a minha filha mais velha, por exemplo, falava. Mãe, vamos colocar peruca. Vamos fazer não sei o que, não sei o que. E eu, como eu disse pra você no começo, né? Eu tenho um prazo pra digerir as coisas. E aí, quando eu realmente tive que tirar, raspar tudo, eu não quis a peruca. Eu usei lenço por muito tempo. Até eu me sentir bem com aquela situação. Depois, nem lenço eu usava mais. Eu saía pra qualquer lugar. Ia pro restaurante à noite, sem lenço, sem nada. E eu, talvez, a mama eu não tenha me impactado tanto. Porque eu já saí com a prótese da cirurgia, né? Inclusive, é um direito, mesmo pra quem faz, pelo SUS, né? Um direito da reconstrução da mama. Então, eu já saí com a prótese e, então, com a mama eu não tive problema. Mas o cabelo foi um problema. E quais hábitos você teve que construir? Quais hábitos você teve que mudar na sua vida, né? Pra continuar com uma vida mais saudável após o tratamento? Alimentação. Eu já tinha uma alimentação saudável. Mas tinha muita coisa, assim, no final de semana, né? Que a gente acaba dando uma escapulida. Cerveja, eu bebia todo final de semana. Comia embutido. Então, a alimentação eu tive que mudar. E como eu gosto já, eu já comia saudável. Foi só ampliar isso. Mas também foi um sofrimento. Porque, principalmente, foi por causa do álcool, né? Que eu tive que tirar. Então, a alimentação foi uma. A atividade física eu tive que intensificar pra diminuir os efeitos da químio. E agora também pra diminuir os efeitos do remédio. Que eu tomo remédio aí por mais uns 10 anos. Então, intensifiquei a atividade física. Melhorei ainda mais a minha alimentação. Tive que readequar a questão de trabalho. Porque, assim, hoje eu me canso muito mais. Não é só por causa das químios, mas também por causa do remédio. Então, eu tô mais cansada. Então, eu tive que mudar meus horários. Eu acho que é basicamente isso. Assim, o que foi mais impactante. E agora, pra gente finalizar, como a Viviane psicóloga, né? O que a Viviane psicóloga falaria pras mulheres, de uma forma geral, a respeito do câncer de mama, ao receber um diagnóstico, quais são as estratégias que elas podem adotar pra manter uma qualidade na saúde mental, apesar do sofrimento que elas estejam vivendo, né? Primeiro, não é sentença de morte. Apesar do câncer de mama ser aí um dos mais que tem maior incidência no mundo, mas também é o que tem maior chance de cura. Então, o índice de cura é altíssimo. Se descobrindo ainda, né, naquela fase inicial, pra intermediária, a chance de cura aumenta, né? Então, é importante não, como eu disse, não fingir que não tá acontecendo nada, né? Uma rede de apoio é muito importante. Com quem você pode contar, né? Pra quem você pode chorar. Às vezes, o familiar fica muito perdido também nesse momento, né? Eu não sei o que dizer, nossa, fulano tá com câncer, eu não tenho nem coragem de ir lá. Às vezes, não tem uma receita, tipo, nossa, o que eu vou falar pra fulano? Às vezes, só um abraço, você não tem que falar o quê? Sinto muito, claro, sinto muito, né? Mas você, tanto pros familiares, pros amigos dessa rede de apoio, né? Que é importante, não precisa saber o que fazer, não precisa saber o que falar. Mas esteja ali, né? Esteja disponível pra pessoa. Então, acho que a importância da rede de apoio é importante muito pra esse, né? Onde eu vou chorar. Mas a gente quer chorar sozinha também, tá tudo certo. Atividade física. É, ajuda demais, porque melhora os sintomas, né? É um momento que você tá ali com outra pessoa, então você se desliga um pouco daquele negócio que você tá vivenciando. E buscar ajuda profissional pro emocional, né? Buscar a ajuda de uma psicóloga, de um profissional que vai te orientar na questão da ansiedade, da resiliência. Porque, assim, eu tenho um limite pra dor, um limite pra resistência, você tem outro, né? Mas não é porque nós temos limites diferentes que você não pode desenvolver também um limite tão bacana quanto o meu, por exemplo, pra resiliência. Isso é treinável. E a gente treina isso na terapia. Então, acho que é isso. Muito bem. Você acredita que a espiritualidade também é importante? A prática de hobbies que as pessoas gostam de uma forma geral? Sim, sim. A espiritualidade, eu acho que dá muita força pra você continuar. Eu acho muito importante pra quem tem. Eu também tenho. E eu acho que é um item muito importante, sim. Hobby, demais. Porque é algo que você tá fazendo pra você. É o momento que você tem pra você. Embora, no momento do tratamento, durante o tratamento, talvez a gente muda muito porque a gente não tem muita, às vezes, energia física pra fazer o que a gente gosta. Mas, com certeza. E desenvolver novos. Porque, às vezes, meu hobby, por exemplo... Não, não meu, Viviane. Mas, assim, de alguém é, por exemplo, correr na praia. Isso é mais do que uma atividade física. É um hobby da pessoa. Mas ela, de repente, não consegue mais. Então, ela estar aberta a novas experiências. Porque o modelo da vida da gente vai mudar. A nossa relação com muitas coisas vai mudar. Então, se hoje eu não consigo mais isso... Foi uma coisa muito importante de você me lembrar. Se hoje eu não consigo mais fazer o que eu gostava de fazer, eu preciso descobrir outra coisa pra colocar no lugar. Que é muito importante. E isso faz parte do nosso equilíbrio e da nossa saúde mental. Muito bem. Muito obrigada pela sua disponibilidade em aceitar nosso convite. Em ter vindo compartilhar um pouquinho da sua experiência e da sua história com a gente. Nós agradecemos muito, Viviane. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E muito bom poder compartilhar isso com você e com quem está nos assistindo. Muito obrigada. A prevenção salvou a minha vida. Pode salvar a sua também.